Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro chega à Nova Delhi. Na agenda, assinatura de acordos em segurança cibernética e bioenergia. O presidente também é convidado especial das comemorações do Dia da República da Índia. Site do Sisu está mais rápido e moderno. Nova tecnologia permite mais acessos para as inscrições que vão até domingo. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já chegou à Índia, onde faz a primeira visita oficial ao país asiático. Vamos até a capital Nova Delhi conversar com a nossa enviada especial, Vanessa Casalino. Oi, Vanessa! Olá, Renata! Bom dia a você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui à base aérea de Palã, pertinho de Nova Delhi, por volta de 3 da tarde, 6h30 da manhã, aí no horário de Brasília. Brasília foi recebido por autoridades, assistiu uma apresentação de dança e veio aqui para o hotel onde fica hospedado. Aqui foi recebido com flores, usou inclusive um colar de flores. Amanhã o presidente tem uma agenda bastante intensa de Estado, aqui na capital indiana. Brasil e Índia vão assinar 5 acordos internacionais e 15 memorandos de entendimento, especialmente na área de bioenergia, biocombustíveis, como destacou o presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Se eles, por exemplo, agregarem mais etanol na gasolina, o açúcar se equilibra no mundo. Aí isso é interesse nosso. Aí é deles também. Está um campo muito largo para a gente negociar aqui na Índia. Nós vamos conhecer um pouquinho da cultura, dos sabores aqui da culinária indiana. Visitamos um mercado. Acompanhe. Gente, muita gente. Essa é uma das faces da Índia. Um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só perde para a China. Mas a expectativa é de que essa realidade mude em 10 anos, com muitas pessoas consumindo. E muitos países estão de olho nesse potencial econômico, inclusive o Brasil. Uma variedade de cores que enche os olhos. As roupas das mulheres indianas colorem a cidade. E entre tantos tons, ele reina. Mais compacto que os carros, o tuk-tuk é o dono das ruas de trânsito caótico. E nelas se faz de tudo, até a barba. Com os instrumentos, todos assim, na mureta da calçada. Mais diversidade mesmo, a gente encontra aqui, no mercado indiano. Este é o Sarojini Nagar, um dos maiores e mais movimentados de Delhi. Andar por um mercado indiano é encontrar toda essa diversidade de cores e de tecidos. Mas a regra aqui é pechinchar. Os preços costumam custar três vezes mais para quem vende fora, para quem é turista. E uma peça que faz grande sucesso aqui é o famoso Sari. Ele custa cerca de 60 reais em média, mas pode variar de acordo com o tecido e com as cores. Difícil aqui é escolher se vende de tudo e tudo em grande quantidade. Outra peça muito comum aqui na Índia é este vestido comprido, chamado Kurti. Muito usado pelas indianas, porque cobre bastante o corpo e fica largo. Chama menos atenção para andar nas ruas. E o preço, promoção, 150 rupias, que em reais significa menos que 10 reais. O mercado é um amontoado de ruas, abarrotadas de compradores e de vendedores que vendem no grito. É claro que depois de andar tanto pelo mercado e de fazer compras da fome, os indianos costumam comer esse bolinho aí, o gol da pá. Mas também tem outros pratos. Este aqui é um mix de vegetais e tudo com muita pimenta. Incluindo este aqui, a maçala. Um tempero feito de especiarias e também bastante apimentado. E tem mais maçala. Nesse prato aí, uma batata doce, assada, com um toque de limão. Comida de rua, feita na hora, com toda a tradição de um país de cultura milenar, que une o passado com o novo. E em plena transformação. Aumentar e diversificar os negócios com a Índia, um mercado desconhecido para o Brasil e com enorme potencial. De olho no futuro, o presidente Jair Bolsonaro tem a missão de incrementar esse intercâmbio comercial que movimentou no ano passado cerca de 7 bilhões de dólares. Brasília foi a cidade escolhida para receber a estátua em homenagem a Mahatma Gandhi, líder indiano que pregava a paz. Um sinal da aproximação entre Brasil e Índia e também o início de novas relações que podem se ampliar na área da cultura, do turismo e da economia. De um lado, uma potência tecnológica. Do outro, a força do agronegócio. Brasil e Índia, tão distantes geograficamente, se movimentam para aproximar o comércio. Desde a realização da última cúpula do BRICS no ano passado, os dois países firmaram compromissos com esse objetivo. Para a ministra da Agricultura, a visita oficial e os encontros bilaterais são importantes para entender qual o espaço que o Brasil tem para se abrir e oferecer seus produtos. Será uma missão muito interessante, que é um mercado ainda muito desconhecido para o Brasil. De janeiro a novembro de 2019, os negócios entre os dois países alcançaram quase 7 bilhões de dólares. O Brasil vendeu principalmente petróleo, óleo de soja e açúcar. E comprou dos indianos insumos para a fabricação de remédios, além de adubos e inseticidas. Na avaliação da CNI, o foco não é apenas a ampliação do comércio, mas unir esforços para que os dois mercados possam vender seus produtos juntos. Seria muito importante a gente ter parcerias para produzir, por exemplo, para o próprio Mercosul, ou para avançar aqui dentro da América do Sul, produtos que podem ser fabricados uma parte lá na Índia e outra parte aqui no Brasil. A missão Brasil-Índia também terá o reforço da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Serão assinados acordos para troca de informações e apoio à internacionalização de startups. A aproximação com a Índia e com o próprio BRICS facilita a atuação internacional do Brasil, especialmente quando o país se candidata a uma vaga na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Não tenho dúvidas que os laços vão se fortalecer e o país vai ter ganhos também, não só no âmbito econômico, mas também de parceria internacional estratégica. Vamos falar sobre educação agora. O sistema de seleção unificada já ultrapassou 2,8 milhões de inscrições. O número de inscritos no SISU passa de 1,5 milhão, já que cada estudante pode selecionar até duas opções de curso. E uma mudança este ano permite que mais estudantes acessem o site do SISU ao mesmo tempo. Mais rapidez e facilidade para acessar a vaga que pode definir o futuro. O sistema de seleção unificada SISU agora funciona em nuvem, ou seja, em uma base de dados virtual, e não mais nos servidores físicos do Ministério da Educação. Com a mudança, mais estudantes puderam acessar a plataforma ao mesmo tempo. E logo no início das inscrições foi registrado um recorde, 7 mil inscrições por minuto. 70% dos candidatos usaram o celular ou o tablet para acessar o sistema. Uma outra novidade no SISU deste ano é o desenvolvimento de uma plataforma que facilita o acesso pelo celular ou tablet. A pessoa não precisa esperar para chegar em casa para acessar o SISU, então isso foi um diferencial muito grande que a nuvem ajudou. A inovação no SISU é um primeiro passo de um projeto de renovação tecnológica do MEC. Segundo o Ministério, ainda neste ano devem ser inseridas em nuvem as plataformas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E além de facilitar a vida do estudante, o sistema em nuvem gera economia de recursos. Gastamos 2 milhões e meio de reais no ano passado e esse ano vamos deixar de gastar 15 milhões. Sendo que nos próximos 5 anos vamos economizar 25 milhões. Então é uma economia muito expressiva. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, completa um ano amanhã. 259 corpos foram resgatados e 11 pessoas continuam desaparecidas. De lá para cá, o governo federal intensificou a fiscalização e implementou novas normas para prevenir desastres e tornar o sistema mais seguro. O relógio marcava 12 horas e 28 minutos naquele 25 de janeiro de 2019. Três minutos depois, a vida de milhares de pessoas havia sido transformada. Nada mais seria como antes. O rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, cobriu de lama os sonhos para o Ano Novo e levou a vida de 259 pessoas, deixando ainda 11 desaparecidas. Menos de 24 horas após o desastre, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a área afetada e determinou aos ministros de Estado que tomassem todas as providências necessárias. Durante 10 dias, eu acompanhei os trabalhos de resgate em Brumadinho e pude ver de perto o tamanho da destruição. A gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira, mais adiante uma caixa d'água. Dias após o rompimento da barragem, a Agência Nacional de Mineração publicou norma proibindo a construção ou alteamento de barragens de mineração no modelo amontante, em que o DIC inicial vai sendo elevado na forma de degraus, conforme vai aumentando o volume de rejeitos. O modelo era o adotado em Brumadinho. Em agosto de 2019, uma nova resolução determinou que todas as barragens amontante existentes no país fossem eliminadas até 2027. A Agência Nacional de Mineração é a responsável por fiscalizar barragens com rejeitos de minérios. Logo após o desastre de Brumadinho, técnicos da agência começaram a vistoriar barragens pelo país. Em 2019, 274 foram checadas. Como resultado, foram expedidos 1.116 autos de infração. Além das barragens com restos de mineração, o país conta ainda com hidrelétricas, estruturas para irrigação, defesa contra inundação e até para recriação. São mais de 17 mil. 4.830 estão submetidas à Política Nacional de Segurança de Barragens, em vigor desde 2010 e que estabelece normas para diminuir a chance de acidentes. As barragens construídas para geração de energia são fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. No ano passado, 351 empreendimentos com grandes reservatórios e pessoas vivendo nas proximidades foram vistoriados presencialmente em 21 estados e aqui no Distrito Federal. Já a Agência Nacional de Águas é responsável pela fiscalização de 204 reservatórios localizados em rios, em áreas de domínio da União. Desses, 114 estão submetidos à Política Nacional de Segurança de Barragens e 91 foram vistoriados em 2019. O planejamento de fiscalizações continua em 2020. E as investigações para descobrir os responsáveis pela tragédia de Brumadinho também. A liquefação hoje já está pacífico. Foi ela que provocou o rompimento da barragem, a instabilidade, a pressão e o rompimento da estrutura. Agora, o que provocou a liquefação daqueles rejeitos minerais é o que a gente está buscando. Esse ano você vai ter uma maior previsibilidade e a gente também está aumentando a nossa transparência. Nós vamos botar relatórios sintéticos com fotos para que qualquer cidadão consiga entender o que está se passando naquela barragem da sua redondeza. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou o decreto que permite que militares da reserva possam atuar no Serviço Público Federal. A contratação será voluntária e depende da autorização dos Ministérios da Defesa e Economia. O militar da reserva que for trabalhar terá um adicional de 30% na remuneração. O Brasil em Dia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho